Vamos mudar agora, Diniz? Nós falamos de IELTS, vamos falar agora de CELPP um pouquinho. Lembrando que também o CELPP mede as quatro habilidades suas, que é o Speaking, o Listening, o Writing e o Reading. Nota do CELPP, você falou que no IELTS tem as notas específicas para cada matéria. E no CELPP, qual é a nota necessária para o nosso programa de imigração? Nível 4, para todas as habilidades. CLB 4. CLB 4, você tem que tirar as provas 4 em todas as habilidades. Speaking, Listening, Writing e o Reading. Então, tirou 4, você está já apto a aplicar o programa. Lógico que a gente procura uma nota maior. Lógico, com certeza. Mas o 4 já é muito interessante, já nos ajuda, já nos deixa elegíveis para poder aplicar para o nosso programa de imigração. Vamos dar uma pincelada rápida no CELPP aqui, Diniz. O Speaking do CELPP, começa pelo Speaking a prova do CELPP ou a estrutura é diferente? É presencial? Você falou que é presencial o IELTS. E o CELPP, é presencial também? Como é que funciona? Não, aí já tem essa diferença. O IELTS já é presencial, tem um examinador que está ali conversando com você, está interagindo com você. E no CELPP não. O CELPP é feito direto, toda no computador. Diretamente no computador. Viu, pessoal, que interessante? No IELTS vocês vão para uma sala de aula. No CELPP também tem uma sala, só que a prova é feita no computador. Exatamente. Muito interessante isso. Então é feito ali no computador. Você usa um fone de ouvido, né? Um fone de ouvido e um microfone. E o microfone, na medida que vai se desenrolando a prova, você vai fazendo ali pelo computador. Como é, Diniz? Começa por qual matéria? Começa pelo Speaking, pelo Listening, pelo Writing? Começa por qual ali o CELPP? É, uma boa pergunta, mas antes disso eu vou responder, vou te falar como é que você... É a mesma questão do IELTS, né? Você vai chegar a 40 minutos antes também na prova. Mesma coisa, né? Mesma coisa, para poder fazer toda a documentação, tirar todos os pertences da mesma forma. Não entra com nenhum pertences. Não entra com nenhum pertences, entendeu? Eles vão te dar uma caneta, dois lápis e um papel que você vai poder escrever o que você quiser naquele papel. Que é o rascunho, né? Você vai fazer todos os rascunhos, tanto no Listening, quanto na leitura, no Escrita, tudo naquele papel vai te ajudar. Se caso você preencher aquele papel todo, você pode levantar a mão e solicitar um outro papel. No papel, correto. Entendeu? E aí a gente começa pelo Listening. Ah, já não é mais pelo Speaking. Não, já começa pelo Listening. Pelo Listening. Que legal. Então vai o áudio ali, você coloca ali, é colocado um áudio e tem as perguntas lá? Exatamente. Diniz, e no CELPP a estrutura da prova? Começa também pelo Speaking, igual no IOS, como você citou, ou é diferente? Não, não. Começa pelo Listening, né? Então já é diferente, né? Exatamente. E lembrando que tem que chegar primeiro 40 minutos também antes da prova, para poder pegar todo o documento, fazer todo o check-up do documento e pegar todos os pertences para poder não entrar na sala com nenhum tipo de... Então na sala, em hipótese alguma, nenhum pertence. Não, só apenas um pedaço de papel, que ela vai te dar um rascunho e duas canetas. Um lápis que você vai rascunhar lá, para poder te ajudar na toda a prova. E aí, se caso você preencher toda essa folha, você pode levantar a mão e ele vai te dar outra folha. E solicitar uma outra folha, né? Exatamente. Então, ali começa no Listening. Começa no Listening, depois vai por Reading. Reading, Listening, Reading. Reading, Writing and Speak. O Speak é o final, né? Então, a prova toda é feita no computador. Toda é feita no computador. No momento que você já chega no lugar para você fazer a prova, você já vai fazer todo o seu check-up de documentação e ele já vai, com o seu documento, já vai falar qual computador você vai fazer essa prova. Já vai te direcionar para o computador. Não vai chegar lá e você vai escolher, ah, eu quero aquele computador. Não, você vai injetar o seu nome naquele computador. Que já está te esperando ali naquele momento. Que legal, bem interessante mesmo. Então, você explicou ali que o IOS é feita a prova ali em uma sala de aula, né? Que te dá aquela folha de rascunho, o gabarito. O CELP é feita no computador, que já é uma grande diferença, né? Exatamente. Eu tenho curiosidade de saber como é o speaking no CELP, porque no IOS você conversa ali com a pessoa, né? E ela vai ali te incentivando, te fazendo aquelas perguntas para você estar respondendo. E no CELP, o speaking do CELP, é a mesma coisa de uma pessoa? Não, né? Que você está na frente do computador, né? É aí que tem a questão, né? É que tem a cereja do bolo do IOS, do CELP. O speak no CELP é uma das matérias mais difíceis de você fazer. Como que no IOS o listening é o mais difícil, no CELP, o speak é mais difícil. Então você, no seu grau ali de avaliação, você acha que no IOS o listening é o mais difícil? É o mais difícil. E no CELP, o speaking é o mais difícil? É o mais difícil. Pode falar um pouco para nós por que você acha que é mais difícil o speaking? O speaking é porque você vai falar para o computador. Como é que você vai chegar e vai falar com o computador? Você tem que conversar... Com o computador. Com o computador. E assim, Diniz, o que é colocado ali para você estar conversando ali durante a prova ali na habilidade do speaking? O speaking é o seguinte, o computador ele te mostra uma imagem, né? E você, a primeira questão, você vai ter que descrever essa imagem. O que é que você está vendo? Vai colocar uma foto lá e vai falar. Aí você vai ver. O que você está vendo nessa foto? Você vai começar a falar. Ó, essa foto é sobre um rio. No canto superior dessa foto tem um cachorro. No canto inferior esquerdo tem um gato. No meio da foto passa um rio. No meio do rio tem pessoas nadando. Então você vai descrever o que está acontecendo na prova. Naquela imagem ali. Naquela imagem, exatamente. Isso é legal, né? E tem que ter base, né? Tem que ter uma base também. Aquele encher linguiça não passa, né? Não, não, não. Com encher linguiça mesmo. É porque são etapas, né? São quatro provas no speak. E tem tempo também, né? E tem tempo. Lembrando que tem tempo. Ou seja... Você não acha que também a dificuldade também... É a luta contra o tempo também? É a pior... A pior da questão do self é o tempo. É o tempo, né? Porque você vai ter que ler para poder você... Ele vai falar o que você tem que fazer na leitura. No speak. Então você vai ter que ler, entender o que ele está te pedindo. E falar dentro daquilo que ele está te pedindo. Descrever, né? Que legal. Dentro daquilo que ele está te pedindo. Interessante. Né? Então assim, começa ali naquela estrutura de você falar o que a imagem ela está te passando ali e está mostrando. Isso. Vai ficando mais difícil, Edinho? Só vai ficando mais difícil. Primeiro... Então quer dizer que você tem que imaginar... Então você tem um tempinho para você pensar. Pensar. Você tem 30 segundos para poder bolar na sua cabeça. Para você bolar algo. Exatamente. O que vai acontecer futuramente ali naquela foto. Exatamente. Então tem que ter uma criatividade. Uma criatividade. Não só a criatividade, você tem que ter inglês também, né? Para poder criar em 30 segundos. 30 segundos. E passar ali para o seu áudio ali no seu speaking e falar o que vai acontecer. Então, complicado, hein? Como por exemplo eu falei. No canto superior tem um cachorro e no canto inferior tem um gato. Aí você pode falar. O cachorro acabou de comer aquela comida e vai vir tomar um banho no rio. Na medida que você está falando aqui, Edinho, está rolando uma foto aqui para o pessoal entender um pouco da estrutura do speaking, da imagem. Eu estou colocando aqui. Olha que legal aí essa imagem aí. Então você vai falar, depois que o cachorro acabou de comer essa comida, ele vai tomar banho no rio. Aquelas pessoas que estavam lá no meio do rio, parou de tomar banho e está indo guardar os seus bodes. Então você vai trabalhar dentro dessa dinâmica. Que legal, que legal. Muito interessante o speaking mesmo. Muito interessante o áudio, o céu. Então vocês estão vendo um pouco da diferença de um e de outro aí. Você quer agregar mais alguma coisa aí no speaking? Tem, sim. E lembrando que também tem a persuasão. Você tem que persuadir a pessoa também. Tem uma etapa. Convencer, né? Que seria convencer. Exatamente. Você tem que convencer essa pessoa a comprar uma coisa ou fazer aquilo que você queira. Né? E também tem nessa prova também. Eu achei interessante, a minha prova no CELP era para convencer a pessoa de comprar um ar-condicionado. Quantos BTU que tinham, por que aquele ar-condicionado era melhor que o outro. Eu tinha que defender uma opinião, uma tese e provar isso tudo em inglês. Você tem que convencer a pessoa por que aquele ar-condicionado era melhor do que o outro. Eu tenho a opção de escolher tanto um quanto o outro, mas o que eu escolher, eu tenho que defender e tenho que persuadir, né? Eu tenho que convencer. E sempre lembrando de usar os termos gramaticais corretos. Por exemplo, esse ar-condicionado é maior que esse, esse ar-condicionado é mais caro que aquele. Você vai gastar menos dinheiro com esse, esse economiza mais. Então, essa é a técnica do speaking para você ter uma boa prova. Você usar os termos corretos para você conseguir fazer a prova. Me fala um pouquinho agora, Edinho, sobre como é a sua preparação e como foi e como vai ser a sua preparação para a prova. A minha preparação, tanto para o IT, como sempre é a mesma. Ela não muda, não. Porque o que vai definir é o seu nível de inglês. E lembrando que você não perde na prova. Apenas a prova vai te falar qual é o seu nível de inglês. Mede o seu grau de conhecimento. Exatamente. É só isso que ela vai fazer. Então, a minha preparação é, no meu listen, é escutar o máximo que eu posso. Na minha escrita... Tem até uma história curiosa, porque o Ednilson conta nos vídeos dele, pessoal. Aproveitando, segue o Ednilson de Lima no canal dele aí, pessoal. Dá uma força, segue aí. Tem vídeo demais, tem muita novidade. E tem um vídeo que você fala que você escutava na máquina, no trabalho, né, Ednilson? Sempre escutei na máquina. O meu inglês veio todo dentro da máquina. Desde o Brasil, não é isso? Desde o Brasil. Você levava o áudio para dentro da máquina ali, né? Exatamente. E ficava o turno todo? Exatamente. Sempre estudei dentro da máquina. Escutando, né? A minha escola foi dentro da máquina. Bom, é interessante. O Ednilson, ele ouvia dentro do equipamento ali o inglês ali. Olha que história legal, cara. Então, sua preparação no listen é sempre... Escutar o máximo que eu posso, né? A medida que você vai escutando, Ednilson, você vai destravando mais, você vai familiarizando com as palavras, né? Isso. E o segredo do speak, do listen, é sempre você repetir o que você está ouvindo. Para você memorizar o que você está ouvindo. A repetição, né? Exatamente. Você sabe que isso é uma didática, uma estratégia de muita instituição, né? Repetição. Exatamente. Quanto mais você repete o que você está ouvindo, mais ele fica na sua cabeça. É bem legal. E a questão dos outros esquilos, das outras habilidades, como você se prepara? A escrita, para você ter uma boa pontuação na escrita, você tem que escrever. O que te ajuda bastante na sua leitura. Então, você vai ter que escrever. Então, eu me preparo como? Meu listen, eu baixo áudio do YouTube. Todos os áudios. O meu inglês é tudo do YouTube, então eu baixo tudo do YouTube e faço a conversão para MP3 ou qualquer formato e vou escutando a máquina. E na escrita, eu pego esses mesmos áudios e vou escrevendo esses áudios também para eu melhorar a minha escrita. Nossa, que legal. Bem legal mesmo. Interessante. E assim, você estuda sozinho? Teve professora? Igual você está aqui no Canadá. Você já continua estudando sozinho ou você agora teve uma ajuda de uma professora? Como é que está esse processo seu? É, eu consegui ter uma professora que ajuda a gente, né? Depois que a gente chegou aqui no Canadá, tem uma professora que está nos auxiliando. Então, até hoje eu ainda continuo estudando. Então, isso tem ajudado bastante na questão da gramática, na questão de formação de novas frases, novas palavras. Enriquecendo o vocabulário. Exatamente. Palavras novas que ela está agregando no meu vocabulário, né? Que legal. Então, temos isso aí, né? Então, hoje você tem uma professora que está te auxiliando bastante, né? Exatamente. Que legal, bem interessante mesmo. Você já viu me falado aqui nos bastidores que você, para poder se familiarizar, poder acostumar com o tempo, você comprou simulados das provas, né? Isso, bem lembrado, ótimo, bem lembrado. Eu comprei 14 testes, simuladores do CELP, para poder estar estudando. Que é a mesma estrutura, porém... A mesma estrutura da prova. Não vai cair as mesmas coisas. O conteúdo, né? Que é diferente, lógico, mas a estrutura é a mesma. A mesma coisa. Com o tempo, com tudo, né? O mesmo tempo, o mesmo tempo, a mesma metodologia do texto, da leitura, tudo a mesma coisa. É o simulado, realmente. Em cima disso aí, fala uma coisa para mim aqui. Você fazendo o simulado, sabendo que é um teste ali em casa que você faz, você alcançou a nota melhor do que na hora da prova? Sempre alcança. Alcança, né? Sempre alcança. É aquele desafio, né? E agora está valendo, né? Exatamente. Toda vez que eu estou em casa, eu tiro uma pontuação muito boa. Quando vou fazer a prova, falou? Ah, é prova. Então entrava, gente. É verdade. Agora eu gostaria que você falasse para nós o que você acha que você poderia fazer para melhorar a sua pontuação. Tem alguma coisa que você fala assim, eu poderia fazer isso que eu acho que eu vou agregar? Isso é interessante, que é muita dica, né? Para pessoas que te acompanham também no seu canal, né? Exatamente. Para melhorar, né? Alcançar a minha pontuação, é sempre agregar palavras novas. Você acha isso interessante para você? Interessante. Quanto mais palavras novas você agregar no seu vocabulário, tanto na escrita, no listen, na leitura, vai te ajudar bastante. Que legal. Bem interessante. Nilson, depois que você chegou cá para o Canadá, você está o quê? Vai fazer dois anos agora, né? Tem um ano e sete meses aqui no Canadá. Março, né? Faz dois anos. Você acredita que você evoluiu um pouco no inglês? Qual é o seu grau, assim, de satisfação? Seja realista, né? Porque às vezes as pessoas, gente, tem muita gente vendendo curso pelo YouTube aí. Ah, aprendem inglês em três meses. Não é assim, né, Dinilson? A gente sabe que não é assim, entendeu? E assim, o que você acha que é o seu grau hoje satisfatório? Você acha que você está em uma crescente? Estagnou ou você precisa melhorar mais? Ah, com certeza. Melhorar, sem dúvida. Sempre e sempre. Mas, como é chegar? Vivendo aqui no Canadá... Três meses, ninguém fica fluente não, né? Não existe não, né? Só se for uma pessoa super dotada, super gênis. Aí sim. Dinilson está aqui no Canadá e já vem estudando desde o Brasil, desde a máquina. Ele agora está tendo a oportunidade de comunicar com os canadenses. Então, você acha que você teve uma leve melhoria, uma grande melhoria? Sim, sim. Não uma grande melhoria pela questão do trabalho, né? Como a gente trabalha dentro da máquina, o meu estudo ainda praticamente continua dentro da máquina. Não está tendo muito contato, né, de conversação, né? Não, exatamente. Eu não tenho muito contato de estar conversando com os canadenses, né? Mas, o meu lince mesmo melhorou bastante. Por quê? Está dentro do esperado para melhor, né? Sim, está. Que legal, é interessante. Porque, como a gente está morando num país que só fala inglês, você vai no supermercado e você ouve inglês. Você vai no restaurante e você ouve inglês. E é forçado também a ler ali, né, preço, restaurante, alimentar todos os alimentos, né? Não evoluiu como você esperava. Exatamente. Lógico que não é como a gente pensa. Ah, vou chegar lá com um mês e vou estar falando inglês, porque não é bem assim. Não, não vai. Mas é a longo prazo também, entendeu? Agora, Edmilson, a pergunta que não quer calar e que você vai falar para nós agora, hein? O que você recomendaria para as pessoas fazerem? IELTS ou CELP? Qual é a sua opinião? É, essa é uma dura... Tem seus prós e contras, né? Exatamente. Eu, particularmente, prefiro o IELTS. O IELTS. Eu, particularmente, prefiro o IELTS pela questão de você ter a pessoa de conversar com você e de te empurrar para a prova, né? E eu sou uma pessoa mais manual, né? Eu não gosto... Eu gosto de mexer com pouco computadores, mas me sinto mais à vontade com o manual, né? Até porque o texto também no IELTS é escrito à mão, né? Exatamente. E no CELP é tudo digitado ali, né? Exatamente. Então você recomendaria hoje a sua opinião. Lógico que não é intuitivo para ninguém, mas a sua opinião hoje, o IELTS seria o melhor. Eu prefiro o IELTS. Prefiro o IELTS. Precuro que o IELTS, né? Porque você consegue... Você tem matéria na mão para você fazer. Verdade. Eu sou muito manual para poder fazer as coisas. E o computador tem a pessoa que tem a dificuldade na digitação. Verdade. E eu, graças a Deus, não consigo digitar com os dez dedos. Tem pessoas que estão digitando com dois dedos. É, carta no milho, né? Carta no milho, então já tem essa dificuldade. Que legal, bem interessante. Pessoal, é isso aí. Tivemos aqui com o Ednilson de Lima. Segue ele no canal dele, Ednilson de Lima. Vou deixar aqui, ó, no link na descrição para vocês aqui. Segue a gente, pessoal. Deixe o like de vocês. Se inscreva e compartilhe o vídeo para que esse vídeo, né, Ednilson, chega mais pessoas e nos motive também, né, Ednilson? Ah, com certeza. Para vir fazer mais vídeos, né? Com certeza. É isso aí? É, com certeza. Um forte abraço a todos vocês. Tive aqui hoje com o Ednilson de Lima, hein? Esse é o cara. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Obrigado.